Como é que ela tá se maquiando? Tô me arrumando, gente. Ele não pôde nem esperar pra eu terminar de me arrumar pra me gravar. Não, não tem que gravar, não. Se arrumando, velho. Feia, no caso. Tá, não? Tá bom. O que é isso aqui? Eu bati na porta. Família, já deixa o like, se inscreve. Vocês tão falando que eu não tô postando um vídeo, mas foi porque, família, foi porque eu fiquei um dia sem celular, os caras me trolou. Eu achei que eu perdi o celular porque eu tinha dado PT, cheguei doido, né? Você lembra? Gente, muito bom ele bêbado. Aí eu cheguei, aí eu achei que eu perdi o celular lá, porque quando eu não tava comigo, os caras tinham pegado. Acho que eu esqueci no carro. Aí eu fiquei um dia sem celular. Achei, eu não sei o que eu ia fazer, mano. Falei, caramba, o que eu vou sem celular? Falei, eu continuava lançando música até eu estou. Não tava nem procurando. Tava nem preocupado, eu tava assim. Não, você tava, mas... Tipo, eu tava, eu pensei na hora de... Não, você tava preocupado, mas eu, se fosse eu no celular, ó, só chorado. Eu sou esperto, hein? Você viu o que eu falei pros caras? Não, mas você viu o que eu falei? Eu falei bem assim, ó, falei, ó. Eu falei, eu falei, eu tô sentindo que os meninos eu tava escondendo. Depois de uma cota, eles foram lá, eu fui pra cozinha, aí você pediu pra rastrear o celular, aí você falou que não é pra deixar, que tava com eles, que era pra você aprender a cuidar mais do celular. Ah... Aí eu falei assim, eu vou contar, então. Aí você nem me contou, mano. Não. Cara, eu achei que você tava... É porque você foi a única que se preocupou. Você me ajudou pro coração. Porque eu não sabia. Eles foram me contar depois. Eu não sabia. Sim, é por isso que eu não ia nem perceber. Mas o que eu tinha falado pros caras? Eu falei pros caras assim, é... Esqueci agora. Não sei. Pera aí, deixa eu lembrar. O que que você tava falando, velho? Ó, gatinho. Ah, eu fui esperto, porque eu falei pros caras, ó, gatinho. Faz miau. Ô, mano. Voltar nessa daqui, eu tinha falado pros caras, que ou o celular tava ou aqui ou na balada. Porque na balada eu tinha o Wi-Fi, e aqui eu tinha o Wi-Fi. Eu liguei e nós ligamos, eu tava chamando, né? Uhum. E pra colocar o Wi-Fi de algum lugar, tem que desbloquear o celular. Então, tava nem onde eu desbloquear. E o cara... Pera aí, então eu tô despreocupado. Mas só o cara da balada falou... Mas mesmo assim, mano, eu sentia, podia falar que tava lá, que eu tava sentindo que tava aqui, mano. Os meninos tavam muito despreocupados. O KM não ia ficar daquele jeito. Uhum. Olha a minha testa. Ela apareceu um abatado. Tá porra. O que? Ela... É que tem... Tá porra, é hoje? Não, gente. Hoje eu vou ficar dormindo. Ah, por quê? É assim. Hoje eu tô... Hoje eu tô... Pode ir? Ou é, vai, curte o rolê pra mim. Você vai sim. Claro que eu vou, né? Ah, tá que você não ia. Claro que eu vou, né? Você tem que ir, né? Aí eu vou empanar a mão da cama do KM, quase. Caramba, o cabelo tá... É, se eu não for... Você tem que ir mó volumoso. Achei que essa chapinha... Nossa chapinha... É porque você não tinha um pente... Um pente não. Um lacinho pra me separar, mexer pro mexinho e fazer lisinho. Ia ficar mais bonitinho. Mas não. Ia ficar bonitinho. Mudou nada. Tá, agora pode... Eu tomei banho, pteei, deixei secar. Tá, agora eu não posso, mano. Agora eu não mudou nada, mas... Mas imagina se bem. Já me segue no Insta, família. Josué.sufidelanins.s Eu tô postando erro direto. Stories. Eu vou ter que movimentar mais lá. E aqui também o YouTube. Que agora eu vou ter que solar de novo. O que é isso aqui agora? E é isso, família. O que você tá fazendo? Deixa eu fazer aqui agora, Josué. Se você misturar esse aqui... Com branco. Será que dá alguma coisa? Não sei, branco. Ah, nossa. Agora eu comecei a ver se eu achei que você tava falando aqui, ó. Seu rosto. Caramba. Sumiu. Não sumiu, não. Mas você tá tirando. Ah, você tirou. Mas deu uma desforçada. Deixa eu sair. Ficou da hora? Sim. É. Faz, por favor. Hum. Pega a bolsinha ali, ó. Na primeira gaveta. É uma vermelha. Ficou da... Não, por favor. Não, acho... É uma paleta. Não é a bolsinha, não. Acho que... Não, é a gaveta aqui, ó. Aqui? É. Primeira gaveta. Deixa eu ver se tem alguma... Tem alguma paleta de sombra. Na de cá. É essa aí. É essa aqui? Paleta de sombra? É que é paleta de cor. Não, é essa. Você mandou pegar essa? É essa. Não vou voltar lá pra pegar outra, não. Eu só vou me usar o dois. E é isso? Você já foi? Eu quero fazer a minha cara. E é isso? Você já foi? Tá mudando hoje. Esse menino não foi embora. Não tô ouvindo a voz de ninguém. Também não. Não foi nada. Não tá ficando rosa, não, a impressão minha. Tá. Tá rosa? Ó, tá bonito sim. Eu não tô sentindo. Não tô vendo. Tá sim. Você não tá vendo, não? Não. Caramba, tá mó bonito. Ficou bonitinho. Meu olho tá... Eu tô com olhida. É assim que fala meu olho. Ah, eu também adio muito. Eu nunca tira. É muito difícil. Mas a minha é bem clarinha. De boa vez. Certo. Um vlog aleatório. Mas eu tô mandando gravar pro canal. Tá gravando eu e a Andrade. Conversando. Eu tava me maquiando, ele veio aqui. Certo. Aí eu vim aqui, ela quis que eu não saísse mais daqui. Eu não quis que eu saísse mais daqui. Nossa, que bonitinho que eu tô ali. Como é que você fez meu cabelo? Você deixou. Pediu até pra me maquiar ele, gente. Quem vai acreditar nisso? Sai fora, gente. Mentira, tem isso. E foi, minha? Tem uns fã aí que ficam zoando? Mentira. Mentira, gente. Eu não acho que é mentira. Quando que eu passo com uma coisa? É verdade, gente. É verdade. Mano, eu comprei esse delineado. Eu usei uma vez. Deixa eu passar de você, velho. É novo. Não, pra fazer aqui. Ele é... Ele é mate. Ele é mate. Ele é mate. Ele é novo. Deixa eu ver. Deixa eu fazer isso. Não, vai borrar. Não, não vai borrar. Não, não vai borrar. Aqui, ó, do lado. Vai borrar tudo. Ó, nego. E aí, nego? Qual aí? Deixa eu te abraço. Olha, meu corte. Você vai ficar passando chapinha no seu cabelo, irmão. Eu não vou deixar mais, não. Você vai falar, né? Conserta meu cabelo. Eu não vou nem como. Eu falei pra ela aqui. Tá bom, eu não vou passar mais chapinha. Não me julga. Eu não sabia. Eu vou passar mais a ver, nego. E o seu insta, nego? Fala aí, seu insta. Aí, meu insta tá Barbie, nego, corte, hein, família? Segue muito lá. E amanhã vai custar um real, hein? Cobra o Josué aí pra ele custar um real comigo amanhã. Sem falta. É isso. Certo, irmão? Amanhã? Amanhã. Demorou. Lógico. Aquele real lá. Ele falou assim, ó. Nego, quero dar um tapa no cabelo. Aí você já sabe, né? Pode ter um tapão. Já veio aquela transformação. Ficou chave. Só vou matizar de novo aqui, ó. Tava na foto de um matizador. Agora tem dois. Tem esse aqui. Oi? Ela vai dar atenção, Andrade. Tem outro, comprei ele um grandão. Olha, ó. Como que tá? Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é de hidratar, eu acho. Ó. Gota dourada. Esse aqui eu nunca vi, não. Deixa eu ver que marca que é. Gente, esse aí é o verdadeiro matizador. É o verdadeiro? É da marca que é. Aquele lá é shampoo e concedor. Se lavar, normal. Não é se deixar de molho. Aquele vai deixar aí secado, né? É esse se deixar de molho. E pra hidratar e pra matizar. Aquele lá é pra você lavar, meu irmão. Mas é pra você passar todo dia, não. É duas vezes por semana. Uma vez por semana, não é? Duas vezes no máximo. Esse aqui, ó. Esse aqui é tipo pra lavar, normal. Um shampoo e um condicionador pra clarear, ok? Mas esse aqui é um verdadeiro matizador. Não, esse aqui é um condicionador, esse aqui. É, no caso, você cobrar esse com shampoo. É, isso aqui dá um peso no cabelo. Se você quiser que seu cabelo deita um pouco, você passa o condicionador. É, no caso, tipo, você lava o cabelo com o shampoo. Se você quiser seu cabelo mais armado, você passa o shampoo. Se quiser ele mais baixo, você passa o condicionador. Você lava o cabelo com o shampoo, passa esse, aí você vai e deixa o de molho com esse. Aí, no caso, você tem que usar os três. Primeiro você lava o cabelo, depois você passa o matizador. Isso. Depois você passa o matizador, você tira o matizador e seca o cabelo, entendeu? Aham, o cabelo vai ficar neve, né? É, vai ficar neve. Vai ficar neve, mano. Fica bem, não vou maisar o cabelo, né, gente? Olha aí como tá. Fica bem se não vai ficar melhor. Se ficar roxo, põe ele que vai se isolar. Onde eu deixei o cabelo hoje? Deixei uns três minutos só, rapaz. Cinco minutos que desce. Fechou. É? Não, mas não vai dar as ideias da bolha aí, não. É, essa aqui não vai dar as ideias. Gente, eu tive cabelo loiro. Loiro? Que loiro é aquele? Não, mas quando eu cuidava ficava bonito. Loiro laranja? É, loiro amarelo. Loiro marrom? Olha lá, mó estranho, olha. Ficou grosso, ficou feio. Cadê? Você me deixou fazer? Deixa eu colocar o celular apoiado aqui, eu vou fazer pra você, vai. Pera, amor. Vai, 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 eu vou fazer. Não, vai, você não sabe fazer, não. Tá gravando. Deixa eu pegar aqui, mano. Vem, 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 vem comigo que hoje realiza esses desejos. Morrou tudo no meu olho. Família, saiu um clipe novo, então já vai lá no canal. KM Autêntico, já vai ter lá. Vai sentando em cima do para-fá, para-fá. Morrou tudo. Eu não quero, pega com o seu família ali, vai. Por favor. Vai. Foi, perdão, foi sem querer. Tu fala por favor. Foi, eu falei por favor depois. Eu tinha esse sim. Mas não quer ver. Cadê? Eu não vou usar esse aqui, esse mate aqui é um de um, hein? Deixa eu passar pra você. Você não sabe fazer. Deixa eu tentar fazer. Eu não sei se você já pode. Se você borrar meu olho, ó, eu vou fazer um e você imita no outro, tá bom? Tá. Faz aí, faz aí. Você vai fazer o quê? Ah, o desenho? É, o delineado. É, o delineado. Não está... Ah, tá ali em cima o delineado ali, ó. Aí, ó. Esse aqui é o delineado. Você quer que ele olhear a batom. Eu não sei o que não. Aí, eu vou tentar te perguntar. Esse daí é melhor. Esse aqui é muito, ó. Ele você passa na perna. Para, Jusué, mano. A família, olha o barulhinho, ó. Esse aqui é satisfatório. Vai, daí. É lá, não tem. Para de graça, vai. Eu já deixo o like, família, no canal e se inscreve. Você vai conseguir fazer? Claro. Lógico que vou. Olha o beat. Esse beat é bom, hein? Vai lá, deixa eu passar um pouquinho. Como eu vou arrumando na casa. Aí, cara, é muito bom. E aí? Aí. Eu duvido que eu consegui fazer, mano. Pensa. Mano, se eu forrar, eu vou ter que fazer a pele tudo de novo. Acabou. É o PS, né? E aí? E aí? Você fala aqui, vem aqui. Vem aqui, rapidão. Ela tá com ela. Tá chorando? Ah, é, não, gente. Tá gravando, né, Luiz? Você fez honrar tudo, Luiz. Mentira. Você ficou rindo. Meu Deus, não é. Eu vou embora. Nossa, meu Deus. Calma aí, aqui. Eu tô com a pele aqui. Delimineado em mim. Ela deixou. É que ela riu, eu errei e tudo. Vai lá. Vamos fazer de novo. Mas, amiga, que a gente vai falar, né? É sempre os erros, né? É assim, né? Você tá em choque, Luiz? Meu Deus. Você se mexeu. Você vai, Luiz. Eu tava sentando. Quer ver? Eu vou passar rapidão. Vai, João. Você não tá com a pele, Luiz. Vai, João. Vai, João. É, meu? Você faz assim? Olha aqui, Luiz. Calma aí. Entendi, Fluminense. Segura aqui, Fluminense. Tchau.